Chegou o grande momento e convocamos todos vocês da tropa do furacão do Vale do Chamarim. O ano é 2023 e a missão? Jogar futebol. Ariquemes possui um grande potencial futebolístico, seja no futebol feminino ou no futebol masculino. E vem mostrando para todos o encanto e a magia do seu futebol. E agora convoca você, torcedor de todos os cantos, para torcer por nossos times. Precisamos de um apoio real para o furacão. E aí, galerinha, sou eu, Apometinha. Estou passando aqui para convidar vocês, sábado, às três e meia, lá no Estádio Balerão, para assistir a gente contra o Havaí Kinderman pela rodada do Brasileiro. Contamos muito com a presença de vocês.